Vem comigo, ei! Antes de alguém, vou! Entramos diretamente no seu coração! Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Eu assisti em cair Eu entro no meu carro, abo vidro e antes de ir embora Eu te digo, olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Eu chego em casa e dou de cara com sofado Uma ducha e um vinho, um cacau marra Ainda vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu... É só você fazer assim que eu... É só você fazer assim que eu... É só você fazer assim que eu volto É a que eu te amo e falo na sua cara E se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso e me desmonta em pena Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui É com demais para continuar Surtando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Eu volto é só fazer assim eu... Eu chego em casa e dou de cara com sofado Uma ducha e um vinho pra acalmar E aí eu vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim... É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É a que eu te amo e falo na sua cara E se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso e me desmonta em pena Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Pra curtir uma história, continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto